Esse é um Civic SI 2014 manual 6 marchas. E você está se perguntando, Lucão, você fez essa loucura? Você comprou um Civicão? Pois é, galera, comprei. E no vídeo de hoje eu vou explicar o porquê. E não, essa não é uma avaliação normal do Civic SI, porque faz acho que dois ou três meses que eu avaliei um do meu amigo André, um branco, é o mesmo carro, não muda nada. Então, só vim mostrar aqui a máquina. Realizei meu sonho, galera. Comprei o carro que eu queria. Tudo graças a vocês que assistem as asneiras que eu falo aqui. Então, meu, muito obrigado. Muito obrigado também ao ADG, eu comprei esse carro dele. Ele me vendeu, né, já faz um tempinho, só que estava tudo parado por causa do Detran. Só agora que eu consegui colocar as mãos nessa joia. E você vai me perguntar, Lucão, mas por que você decidiu por esse carro? E o motivo tá aqui. Vetacão 2.4, 100% aspirado, câmbio manual, 206 cavalos e 23,4 quilos de torque. Cara, isso aqui é uma coisa em extinção, né? Esse Civic aqui é o último que fizeram antes dos motores terem downgrade, né? Hoje tudo tem menos litragem e mais turbo. Esse aqui é tipo assim, o último dos moicanos. A Honda vendeu poucos desses, 300 no Brasil. E eu acho que esse carro aqui, pra quem se preocupa com desvalorização, não é o meu caso, mas eu acho que esse carro aqui vai valorizar pra caramba num futuro não tão longe. Vai ser o novo VTI. Porque você vai procurar VTI hoje, é um absurdo. Mas tem mais coisas também. Eu gosto muito de design nesse carro aqui. Eu avalio bastante carro. E tem uns que a gente realmente, assim, se apaixona. Esse foi um deles. Tanto que eu meti o louco, meti o financiamento mesmo. E dane-se, né? É um carrinho muito especial pra mim. Isso porque eu, quando eu tava na faculdade, que eu não tinha dinheiro pra ir e voltar de ônibus, eu precisava escolher. Eu ia ou eu voltava de ônibus. Eu via o Civic de oitava geração, né? O New Civic passando na rua. Aí eu falava, um dia eu vou conseguir comprar. Depois de muitos anos, eu consegui comprar um 2007. 2007, manual, só a gasolina. E passou três meses depois que eu tava com o carro. Minha cachorra ficou doente. Eu tive que vender o carro pra pagar todo o tratamento, a cirurgia dela. Tá viva até hoje. Então, é muito legal. Você conseguir dar essa volta por cima, anos depois, né? Conseguir pegar uma versão mais legal daquele carro lá. Essa daqui é o SI baseado na nona geração. Mas é o SI mais legal, na minha humilde opinião. Mais legal do que o novo 1.5 Turbo? Eu ainda não dirigi o novo. Mas eu arrisco dizer que esse aqui é mais legal. Já que meu carro é vermelho e eu não uso espelho pra me pentear, mesmo porque já estou perdendo os cabelos, muita gente já deve estar se perguntando, Lucão, e o Corolinha? O Corolinha eu vou devolver para o universo essa oportunidade que o universo me deu. Você pode acreditar em Deus, em karma, em universo, seja o que for que você acredita. Mas eu acredito que você fazendo o bem, você recebe o bem de volta, né? Você gerando energia positiva, você recebe. Então o meu Corolinha eu vou vender, talvez para algum de vocês, e toda a grana, 100% do valor, vai ser doado para uma instituição de caridade. A pessoa que comprar, paga direto para a instituição. Calma, eu estou estudando para quem que vai ser essa instituição aí, mas aí eu faço um vídeo explicando. Por enquanto, vamos dar uma volta, né? Mostrar para vocês um rolezinho. Eu vou criar bastante conteúdo aqui para esse canal, com esse carro, assim, acelerando o máximo no autódromo, não vou acelerar na estrada. E também fazendo consumos bons, porque não, custo de manutenção, tudo isso. Então, bora lá ver qual é que é. E é isso aí, galera. Olha, gente, aqui no meu Civic Si, Civic Si. Ha! Que carrão, galera. Eu sou suspeito, sou apaixonado por esse carro, pelos motivos que eu já falei, né? Então a gente tem um carro aspirado, com mais de 200 cavalos. A gente tem câmbio manual, de 6 velocidades. A gente tem carroceria Coupé, que é a carroceria que eu amo. E a gente tem teto solar, que eu adoro. Afinal de contas, né? Sua sogra pode ir com os chifres para fora. Agora, se liga nisso. Está ouvindo? Não, né? Pois é. Olha como é extremamente silencioso esse carro, quando você está parado. A hora que você acelera, que o VTEC entra, né? Você tem aqui o mostrador aqui do VTEC e tal. Quando ele entra, o carro berra. Mas no ano e para da cidade, ele é um carro normal. É como se fosse um Civic aspirado, comum, manual. O que faz ele, assim, um carro excepcional. É uma combinação simplesmente fantástica, né? O carro está inteirinho, baixa quilometragem. 46.237 quilômetros. Carrinho muito gostoso de guiar. Suspensão muito acertada. Claro, esse é um carro esportivo, então a suspensão é um pouquinho mais dura. Mas não é dura que incomoda. A direção também é super leve, a direção elétrica. E ela é progressiva, né? A hora que você está na estrada 110, 120, ela fica um pouquinho mais rígida. Mas, cara, que carrinho gostoso, ó. A hora que você pisa, ele ronca e vai. É um tesão de carro. É um carrinho muito gostoso, galera. E eu estava com uma lista de carros, assim, que eu queria comprar. Lógico, a gente sempre quer... Deixa eu tirar a chave daqui, está fazendo um barulho infernal. A gente que gosta de carro, quer comprar todos os carros, né? Mas eu tinha ali uma lista de carros que eu estava namorando comprar faz tempo. E aí, quando eu conheci o ADG, ele falou, olha, eu comprei, hein, da Honda, esse carro, tal. Eu falei, nossa, eu estava babando nesse carro. Porque esse carro aqui, quando eu avaliei lá, do meu amigo André, grande abraço para ele, inclusive. Quando eu avaliei, eu pirei no carro. Eu já gostava muito do Civic S anterior, né? Ou da oitava geração. E quando eu avaliei esse daqui, eu simplesmente pirei. É o último VTEC aspirado, né? A gente ainda tem os novos, né? Os novos Civic, o G10, né? Décima geração, que é turbo, tal. Mas esse aqui é o último. Então, é como se fosse o top do VTEC. E outra coisa também. É um carrinho bem... Bem assim, que você consegue usar no dia a dia. Você consegue correr. E é o último carro aspirado, com mais de 200 cavalos e com câmbio manual. Hoje a gente tem, vamos lá, carro manual esportivo, que a gente tem à venda hoje. Sandero RS, aspirado, esportivo, 150 cavalos. A gente tem o Subaru SWR STI, que é manual, só que aí já é turbo. E tem o Civic S de décima geração, que é manual, só que é turbo também. Então, esse aqui é o último dos moicanos, né? O fim de uma era dos carros aspirados, que é uma delícia. Calma, a gente já vai para a estrada. Só quero mostrar ele aqui no anda e para para você ver que é um carrinho que dá para você usar tranquilamente. Ah, Lucão, então você não gosta de carro turbo, né? Nada disso. São duas sensações completamente diferentes, tá? Você tem uma sensação diferente no carro turbo e no carro aspirado. E esse carro aqui é muito legal. É um carrinho assim que realmente é um presente que eu quis dar para mim, né, galera? Eu compartilhei com vocês um vídeo que eu expliquei tudo o que aconteceu no último ano, né? Eu cuidando da minha mãe, enfim. E eu quis me dar um presente, eu quis comprar alguma coisa para mim, né? Não comprei nada para mim. Dificilmente eu compro coisas para mim, né? Você vê, eu estou sempre com as mesmas roupas, meus tênis, eu compro tudo quando entra na promoção de R$99,90, tal. As coisinhas mais bonitinhas que eu tenho, tipo essa jaqueta, minha namorada me deu. Um beijo, meu amor, você merece por me aguentar falando de esconderijo para telefone da amante. Mas é um carrinho bem gostoso. Voltando para o carro. Carrinho bem gostoso. E assim, esse rolê assim na cidade calminho, você consegue fazer médias boas. Você consegue 9,5, 10 por litro para um carro de 200 cavalos. O que mais você quer? Ah, e você vai modificar, Lucas? Você vai tunar, vai colocar um neon embaixo dele? Não. Por enquanto, eu quero manter ele bem original. Quero manter ele o mais original possível. Talvez a única coisa que eu mexo aqui é essa central multimídia, né? Porque é uma central multimídia 2014. Então, é ultrapassada. Talvez eu mude a central multimídia, mas motor e tal, não tem intenção de modificar. Mesmo porque esses carros aqui, essa geração do Civic SI, ela tem um fenômeno que é a não desvalorização. Esse carro, ele desvalorizou muito pouco, quase nada. E eu acho que daqui a uns 10 anos, 20 anos, ele vai ser o próximo Civic VTI, né? Você vê que os VTI hoje estão valendo uma nota. Você pega aí um VTI 9,3, 9,5. O pessoal pede quase 50 pau. E vai ser o caso com esse carro aqui. Porque a Honda só trouxe para o Brasil 300, né? Esse carro aqui é importado do Canadá. E vermelho foram menos de 100. Então, suspeito que vai valer uma boa grana no futuro esse carro. Então, minha intenção é guardar. Guardar não, usar ele, mas manter ele original. Mas não sei, né? Vai que eu mudo de ideia e meto um turbão aí. Coloca o torque nele, né? Toda Honda... Falta um pouquinho de torque, eu admito. Galera, vamos começar aqui na estrada, ó. Fazendo um 0 a 100 aqui, violento. Deixando o VTEC entrar. Cortando o giro. Que carro gostoso, galera. Que tesão de carro. Olha, brincando. Manter aqui no limite, né, galera? Tem que manter no limite. Que delícia de máquina. É bom que ele tem seis marchas, né? Então, se você quiser economizar, Você consegue economizar. Vamos fazer assim um consumo de estrada. Bonitinho agora, tá? Vamos excluir aqui o histórico. Começar uma viagem nova. Sexta marcha. Certo? Apertar aqui o piloto automático. Manter o 110 por hora. Deixa eu chegar no 110. Eu vou manter o piloto automático. Pra gente ver o quanto de consumo esse carro consegue fazer. Pronto. 110. Legal que a gente mostra ali, né? Tem a potência do motor ali. Ó, 110. Ele tá aqui a quase 3 mil giros. Esse é um carro girador, né? Não adianta. Vamos ver aqui quantos... Qual que é a economia de combustível. Aí tá marcando 11. 11.2. Tá subindo. Enquanto isso, É um carro bem gostoso. Ih, eu fiz o 0 a 100 com o ar ligado. É um carro bem gostoso, né? A gente tem uma relação potência de 6.6. Quase meia, meia, meia. É um carrinho muito sensorial. Todo Civic SE é assim. Ele é um carro... Ah, mas o GTI é melhor. Porque o GTI tem mais cavalos. Tem o câmbio de dupla embreagem. Que é mais rápido. Sim, pode ser. Mas é que esse carro, cara. É um carro assim que você precisa dirigir Pra você entender. Pra você sentir O quanto ele é... O quanto ele é assim... Gostoso de guiar mesmo, sabe? Deixa eu zerar aqui o consumo. Ali no outro computador de bordo, né? A gente tem dois computadores de bordo. Deixa eu zerar. Pronto. Vamos ver se dá diferença, né? Porque esse aqui tá pegando o consumo da cidade junto. Ainda tá em 11.6, que já é bastante, né? É um carro 2.4. É um carrinho muito gostoso. É um carrinho muito gostoso. Muito estável também, ó. Tudo bem, que é um carro alinhadinho, né? Quarenta e seis mil quilômetros. Carro que veio da mão do ADG também. Ó. É um carro muito, muito, muito estável. O chão dele é muito gostoso. Muito seguro. Tem airbag de cortina, airbag lateral. Duplo frontal. Freio disco nas quatro rodas. Vamos esperar estabilizar aqui esse consumo. Mas, ó. Já uma média... Acho que parou já, ó. Ali tá marcando 12,5. E aqui, onde que tá o consumo misto, tá marcando 11,6. Consumo excepcional, né? Claro que a gente tá andando assim, mas... Né? Sexta marcha, que é quase um overdrive e tal. Agora, se eu quiser pisar... Vamos pisar de novo? Ó. Vou perder uma velocidade aqui. Joguei no ponto morto. Deixa ele diminuir aqui. Chegar nos... Uns setenta, noventa. Pra gente dar uma pisada. Ó. Noventa e quatro. Vamos pisar. Ó o VTEC entrando. Cara, quando bate nos sete mil giros, o VTEC entra. É muito rápido pra estrada, galera. Eu prometo que eu vou levar ele na pista. Pra gente dar um rolê com ele, bem digno de pista mesmo. Muito obrigado por assistirem. Se não fosse vocês, esse sonho aqui não seria possível. Então, meu muito obrigado de coração pra todos vocês, cara. É impossível agradecer. Eu demonstrar o quanto eu sou grato. Espero que a pandemia passe logo pra gente poder fazer mais encontros de inscritos. E eu levar aqui essa joia pra vocês conhecerem. Eu vou deixar outros vídeos aqui. Inclusive, o vídeo de avaliação, né? Que eu fiz do Civic SI. 2014, como esse daqui, né? Só muda a cor. O resto também era inteiro, original, o carro. Então, pra não ficar repetitivo, né? Mas a gente vai fazer uns conteúdos bem bacanas com esse carro aqui. Meu muito obrigado mais uma vez a todos vocês. Cara, é uma máquina. A vontade é ficar dirigindo na estrada o dia inteiro, né? Obrigado de novo pelo ADG, que cuidou muito bem do carro, me vendeu, né? Lucas, quanto que você pagou no carro? Eu sei que vocês querem saber. Paguei. Paguei um precinho bacana. Paguei 70 pau. Vou falar, o ADG me fez um precinho bacana. Paguei 70 conto no carro. Financiei metade, vou pagar longas prestações aí. Mas, é um carrinho muito divertido. Beleza, galera? Então, um grande abraço aí pra vocês. Tá aqui o vídeo de avaliação. Valeu!